De perseguição, tortura e muitas pessoas arbitrárias, com mortes de crianças e mulheres, a história dos países são forjadas. A África é um continente sem isenção dessas barbárias. No final do século XX, muitos países conquistaram a independência. Só que na sua totalidade ainda eram independentes de países colonizadores com intenções imperialistas. Deste modo, se alimentou presidentes que amavam mais o poder do que seu próprio povo, levando-se a ficar até 30 anos no governo. E essas administrações foram feitas sobre pessoas pobres que vivem debaixo da linha da pobreza. Hoje, vamos conhecer os maiores ditadores da África em ordem cronológica. Olá, esse é mais um vídeo do Canece ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do like. Idyami Dada nasceu em 1925 em Kobokó, na região do norte de Uganda. Ele foi um militar ugandese que ascendeu ao poder através de um golpe de Estado em 1971, depondo o então presidente Milton Oboti. Antes de seu golpe, Amin teve uma carreira militar variada. Ele se juntou ao exército colonial britânico em 1946 e rapidamente subiu nas fileiras, tornando-se sargento-major na década de 1960. Durante esse período, ele demonstrou a habilidade de liderança, mas também ganhou uma reputação por comportamento brutal e imprevisível. Após a independência de Uganda em 1962, Amin continuou a ascender a sua hierarquia militar sob a presidência de Milton Oboti. Em 1971, ele aproveitou a oportunidade de um desentendimento com o Oboti para lançar um golpe bem-sucedido enquanto o presidente estava fora do país em uma conferência de Commonwealth. Amin consolidou seu controle sobre Uganda e estabeleceu um regime brutal e autoritário. Ele era conhecido por sua imprevisibilidade, crueldade e decisões arbitrárias, que levavam ao deslocamento de comunidades étnicas inteiras e à morte de milhares de pessoas. Durante seus anos no poder, Amin enfrentou resistências internas e críticas internacionais por seus abusos de direitos humanos e por políticas econômicas desastrosas para o país. Em 1979, ele foi finalmente deposto por uma coalizão de forças, incluindo exilados ugandeses e tropas da Tanzânia, após invadir este país vizinho. Amin fugiu para a Líbia e, posteriormente, para a Arábia Saudita, onde viveu exilado até sua morte em 2003. Jean-Bédé Bocassat foi um militar e político da República Centro-Africana. Nasceu em 1921 em Bubangui. Ele é mais conhecido por ter se autoproclamado imperador da República Centro-Africana em 1976, reinando brevemente como Bocassat I. Bocassat começou sua carreira militar durante o período colonial francês, servindo nas Forças Armadas Francesas na África Equatorial Francesa. Após a independência da República Centro-Africana, em 1960, ele continuou a ascender na hierarquia militar do país. Em 1966, Bocassat liderou um golpe de Estado que depôs o presidente Davi Danko, tornando-se assim o novo presidente da República Centro-Africana. Inicialmente, Bocassat era visto como um líder promissor, mas ao longo dos anos, seu regime se tornou cada vez mais autoritário e repressivo. Em 1976, Bocassat se autoproclamou imperador da República Centro-Africana, renomeando o país para Império Centro-Africano. Ele investiu enormes quantias de dinheiro em cerimônias extravagantes, incluindo sua coroação, que custou uma quantia considerável para um país pobre e subdesenvolvido. Durante seu reino como imperador, Bocassat governou com mão de ferro, reprimindo qualquer forma de oposição política e econômica. Seu regime foi marcado por violações dos direitos humanos, incluindo execuções sumárias e abusos contra a população. Em 1979, Bocassat foi deposto em um golpe liderado pelo exército francês. O governo francês ficou cada vez mais frustrado com o comportamento errático e imprudente de Bocassat, especialmente após o massacre de estudantes em Bangui, em 1979. Após sua queda, Bocassat foi exilado na França, onde viveu até 1986. Ele retornou à República Centro-Africana em 1986, após um período de prisão domiciliar na costa do Marfim, e foi perdoado pelo presidente recém-eleito Andrei Kolingamba. Bocassat passou seus últimos anos na República Centro-Africana antes de morrer em 1996. Mohamed Gaddafi foi um líder político e militar líbio que governou seu país com mão de ferro por mais de quatro décadas. Ele nasceu em 1942 em Sirte, na Líbia, e desde cedo demonstrou interesse pela política e pelo pan-arabismo. Gaddafi começou a sua ascensão ao poder em 1969, quando liderou um golpe de Estado bem-sucedido contra o reino Idris I. Na época, a Líbia era uma monarquia limitada, mas o golpe de Gaddafi transformou o país em uma república árabe socialista. Como líder da Revolução Líbia de 1969, Gaddafi consolidou rapidamente seu controle sobre o país. Ele promoveu uma ideologia política conhecida como Terceira Teoria Internacional, que combinava elementos do socialismo, pan-arabismo e nacionalismo líbio. Gaddafi procurou fortalecer seu governo através de um sistema de comitês revolucionários populares e enfatizou a participação de direitos do povo na tomada de decisões políticas. Durante seu governo, Gaddafi implementou políticas econômicas nacionalistas, incluindo a nacionalização de indústrias, chave e a redistribuição da riqueza petrolífera. No entanto, seu regime também foi marcado por violações dos direitos humanos, repressão política e controle estrito sobre a sociedade líbia. Externamente, Gaddafi buscou afirmar o papel da Líbia como líder do movimento pan-africano e pan-árabe, apoiando o movimento de libertação e assumindo posições anti-imperialistas. Ele teve um relacionamento complicado com potências ocidentais, alternando entre períodos de confronto e cooperação. Em 2011, durante a chamada Primavera Árabe, protestos massivos se incluíram na Líbia exigindo a queda de Gaddafi e reformas democráticas. A revolta logo se transformou em um conflito armado entre as forças governamentais de Gaddafi e grupos rebeldes apoiados pela OTAN e por algumas nações árabes. Em agosto de 2011, após meses de conflito, as forças rebeldes capturaram a capital. Tripoli e Gaddafi fugiu para sua cidade natal, Sirte. Ele foi capturado por combatentes rebeldes e, em circunstâncias controversas, foi morto em outubro de 2011. Assim, Mohamed Gaddafi chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1969 e foi deposto e morto durante a Revolução Líbia de 2011, encerrando assim seu longo período como líder da Líbia. Osni Mubarak foi um político e militar egípcio que governou o Egito por quase três décadas, de 1981 até sua queda em 2011. Ele nasceu em 1928, em Krafli, El Macella, na província de Monufia, no Egito. Mubarak iniciou sua carreira militar como piloto da Força Aérea Egípcia. Ele se destacou como oficial e, eventualmente, alcançou o posto de Marshal da Força Aérea. Durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, Mubarak desempenhou um papel significativo nas operações militares contra Israel. Sua ascensão ao poder ocorreu em 6 de outubro de 1981, quando o presidente Awar Sadat foi assassinado por extremistas islâmicos durante um desfile militar em Cairo. Mubarak, que estava ao lado do Sadat, foi ferido no ataque, mas sobreviveu e foi imediatamente levado ao cargo de presidente do Egito como seu sucessor. Como presidente, Mubarak continuou a política de alinhamento pro-ocidente, iniciada por Sadat, mantendo uma aliança estratégica com os Estados Unidos da América e sendo um dos líderes árabes mais prominentes na política regional. Ele também adotou uma abordagem de política interna, que enfatizava a estabilidade e a segurança, mas que também reprimia severamente a oposição política e limitava as liberdades civis. Economicamente, o governo de Mubarak presenciou um crescimento econômico significativo, mas que favorecia principalmente as elites e não conseguia abordar eficazmente as crescentes desigualdades sociais e as questões de pobreza. Em janeiro de 2011, o Egito foi tomado por grandes protestos populares, inspiradas pela Revolução na Tunísia, exigindo a renúncia de Mubarak e reformas políticas significativas. Os protestos foram impulsionados pelo descontentamento com a corrupção, a falta de oportunidade econômica e a repressão política sobre seu governo. Após 18 dias de protestos massivos e crescentes, pressão internacional, Osni Mubarak renunciou à presidência em 11 de fevereiro de 2011. Ele entregou o poder ao Conselho Supremo das Forças Armadas do Egito e foi posteriormente detido e julgado por acusações relacionadas à corrupção e à morte de manifestantes durante o protesto. Osni Mubarak é lembrado como um dos presidentes mais longevos do Egito, cujo regime foi marcado por autoritarismo, repressão política e um complexo equilíbrio de poderes dentro das forças armadas e burocracia estatal. Sua queda marcou um momento crucial na história moderna do Egito e no contexto da Primavera Árabe, que teve impactos profundos na política do Oriente Médio e do Norte da África. Robert Mugabe foi um político zimbabueano que governou o Zimbábue por quase quatro décadas, de 1980 até sua renúncia forçada em 2017. Ele nasceu em 1924 em Kutamá, na então Rodeja do Sul, atual Zimbábue. Mugabe iniciou sua carreira política como líder do movimento de independência do Zimbábue, conhecido inicialmente como a União Nacional Africana do Zimbábue, frente patriótica ZANU-PF. Ele se destacou como um líder carismático e eloquente na luta contra o regime minoritário branco da Rodeja do Sul, então governada por Lam Smith. Durante a Guerra da Libertação do Zimbábue na década de 70, Mugabe emergiu como um dos líderes mais proeminentes e habilidosos do movimento de independência. Ele liderou negociações de paz com o governo britânico e com os líderes da minoria branca da Rodeja do Sul, que culminaram no Acordo de Lancaster House em 1979. Esse acordo estabeleceu as bases para a independência do Zimbábue em 1980 e para as primeiras eleições democráticas no país. Em 1980, Mugabe ganhou as eleições e se tornou o primeiro-ministro do Zimbábue independente. Mais tarde, em 1987, ele revisou a constituição do país para consolidar seu poder, tomando-se presidente executivo. Ao longo dos anos, Mugabe implementou políticas de reconciliação racial e promoveu uma agenda de reforma agrária, redistribuindo terras dos agricultores brancos para negros zimbabuanos. No entanto, o governo de Mugabe também foi marcado por autoritarismo crescente, repressão política, corrupção generalizada e políticas econômicas desastrosas que levaram o Zimbábue a uma crise econômica severa, com a hiperinflação e a escassez de alimentos. Em 2017, após anos de crise econômica crescente, descontentamento popular, Mugabe foi deposto em um golpe de Estado militar liderado por seu próprio partido, o ZANU-PF. Ele foi colocado sob prisão domiciliar, onde permaneceu até sua morte em 2019. Robert Mugabe é lembrado como uma figura complexa na história do Zimbábue, inicialmente celebrado como um herói da independência que lutou contra o domínio colonial e o racismo, mas cujo legado foi machado por seu governo autoritário e pela crise econômica que afetou profundamente o país. Chegamos ao final do vídeo, devemos levar em conta que cada um desses ditadores chegou ao poder de maneiras diferentes, mantendo-se através de variedades combinações de forças militar, repressão interna e, em alguns casos, apoio externo. Suas quedas formam frequentemente resultado de pressões internas e externas, incluindo revoltas populares, intervenções militares estrangeiras ou a perda de apoio dentro de suas próprias estruturas de poder. Diz aqui embaixo o que você achou dessa história. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do like. Nos vemos na próxima. E aí